Bom pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e hoje galera, como vocês podem ver aqui no trailer que está correndo, um vídeo muito especial. Pois é, chegou finalmente o Winter Wonderland, o evento de Natal que a gente estava sonhando tanto. Sim galera, o evento de Natal do Ark está chegando com tudo. Hoje amanheceu aqui no site do Survival of the Ark com todas as notícias, o trailer já foi liberado e a gente vai falar sobre isso, tá galera? Então eu vou ler para vocês o que saiu aqui e a gente vai comentando junto enquanto passa o trailer e algumas imagens, beleza? Então vamos lá, o evento vai ter duração até dia 7 de janeiro, então vão ser vários dias aí para a gente poder aproveitar, cerca de 20 dias, né? Todos os mapas receberão o evento e todo o seu conteúdo, incluindo Raptor Claus e a Gacha Noel. Ou seja, teremos a Gacha Claus e o Raptor Claus novamente, galera, quem lembrou dos outros eventos, a gente tinha que correr atrás aí do bichinho para pegar os presentes, então, eles vão estar de volta, beleza? No entanto, apenas o The Island terá um visual de inverno, o restante terá o evento, terá o Raptor Claus, terá a Gacha, mas não vai ter o visual de inverno, sim, somente o The Island por enquanto. Eu acho que eles podiam ter feito isso em todos, né? Mas enfim, vamos lá. Um de nossos ajudantes mais notáveis, o Raptor Claus está de volta para entregar presentes de Natal cheios de itens, itens de eventos e pedaços de carvão para todos os sobreviventes, travessos. Você poderá pegar o Raptor Claus voando pelos céus à meia-noite, horário do jogo, em todos os mapas. O Gacha Claus também está voltando para ajudar o Raptor Claus a espalhar a alegria do feriado. A Gacha Claus estará em todos os mapas com roupas e cores esportivas. Ele aceitará o seu carvão, em troca oferecerá itens com o tema de férias. Então, galera, o carvão que tu pega lá no Raptor Claus, tu tem que dar de presente para a Gacha. Ou você pode trocar seu doce e carvão por chance dos itens do evento, armas, armaduras e um novo item do evento, o Tibis. Enquanto o Winter Wonderland estiver ativo, você terá a chance de coletar mais de 50 animais de estimação Tibi da Ark. Do Ark, no caso. Os animais de estimação Tibi do Ark são versões fofas em miniaturas das criaturas com as quais você se familiarizou em suas viagens pelo universo Ark. Os animais de estimação de Tibi podem subir de nível matando criaturas alfas específicas. Em troca, você receberá níveis adicionais de jogador. Alguns animais de estimação Tibi podem ser mais difíceis de encontrar. Então, você terá que visitar a Gacha Claus e o Raptor Noel para encontrar todos os animais de estimação Tibi. Você pode coletar todos eles? Então, galera, pelo que a gente está vendo aqui, a gente vai ter animais de estimação chamados Tibis, criaturas do Ark. Olha que interessante! Então, galera, pelo que dá para entender, esses Tibis são miniaturas dos dinos, das criaturas do Ark, que a gente vai poder ter nesse evento do Winter Wonderland. Isso é muito bacana, muito interessante a ideia. Vamos aqui, então, ao que vai rolar quanto a taxas, quanto a itens novos dentro do evento. Taxas aumentadas para reprodução, 2x intervalo de acasalamento, velocidade de incubação de ovos e maturação. Olha, galera! 2x em reprodução. Obrigado, Ark! Taxas aumentadas para 2x player XP, taxas aumentadas para 2x de colheita e aumento da classificação para 2x de domesticação. Então, teremos 2x de thumbing e 2x de criação ao mesmo tempo? Nossa, Ark! Obrigado! Adicionados os spins e dinossauros selvagens com o tema do evento, então as cores, né? A ilha foi reformada com uma paisagem e folhagem de inverno. Cara, deve estar muito legal a ilha, hein? O que dá uma olhada depois. O carvão e o doce podem ser obtidos nos presentes do Raptor Claus. Ele aparecerá, então, à meia-noite e jogará presentes por toda a ilha. Nos presentes vai ter alguns itens especiais, estruturas de férias, peles, balas, doces. A Gacha Claus, ela nasce em todos os mapas. Você dando carvão para ela, ou dando aquele doce, você fará com que ela tenha cristais. Esses cristais têm item de maior qualidade e uma chance também dos tibis, que são os bichinhos que a gente comentou antes. Já imaginou dar um carvãozinho para a Gacha Claus e conseguir um desses patches? Ia ser muito legal. Também teremos as roupas do evento, como a gente sempre tem nos outros eventos, as skins. Um suéter de bronto feio, de carno, não sei por que feio, mas enfim, né? Camisola do Tibi, chapéu de inverno de bola vermelha, de bola cinza, de bola roxa. Teremos os chifres de rena, estilingue de quebra-nozes, olha que legal! Pele de bola de Natal, caramba! Imagina você sair por aí vestido de bola de Natal. Dois conjuntos de roupa de baixo com o tema do evento, parte superior e inferior. Aquele típico biquinizinho que está vindo nos últimos eventos aí do Ark, né? Teremos os chifres, né? Os animais de estimação. Teremos novos emotes adicionados também. O happy clap emote, emote de dança de quebra-nozes, enfim. Teremos vários emotes novos, além de skins dos eventos anteriores, que é a da rena, para o Megaloceros, chapéu de festa, cartola, chapéu de Papai Noel, as de dino, que é o gorro do Papai Noel, candy. As criaturas dos eventos anteriores também, como a gente falou, a gacha Claus. E novos itens do evento, além dos itens do evento também, que o carvão, o doce, a árvore de Natal, o boneco de neve, meia, presentes, grinalda, luzes, os tibis, que são mais de 50 animais de estimação variados, incluindo de vários animais da Gênesis, galera! Então a gente vai ter uma miniatura aí de animais da Gênesis, se a gente conseguir pegar eles com a gacha Claus. Cara, isso vai ser muito show, hein? Aquela palhinha, aquele gostinho de Gênesis. Da hora, hein? Cores do evento em animais selvagens, vermelho, verde, cinza claro, luz vermelha, verde escuro, vermelho escuro, vermelho mais claro, verde mais claro, verde médio, dinos albinos. Caraca, galera! Dinos brancos e dinos albinos. É diferente, presta atenção, branco é diferente do albino. Que legal, galera! Então, eu espero que vocês tenham curtido, assim como eu curti, tudo que vai rolar aqui no evento do Ark de Natal. Se você curtiu aí, deixa aquele like, não se esquece de se inscrever no canal e comenta aqui o que você mais achou interessante nesse evento. Eu praticamente curti muito esses tibis, esses animais de estimação. Além de, claro, a gente poder decorar muito bacana a nossa base com as decorações de Natal. A única coisa que eu achei que poderia ter acontecido seria uma decoração de Natal em todos os mapas e não apenas a ilha caracterizada. Mas o bom é que todas elas vão ter o Raptor Claus e a Gacha Claus, não é mesmo? Então, galera, até a próxima. Espero que vocês tenham curtido muito esse vídeo. Valeu!